Mão pesada sobre um camarada desse, para não deixar esse tipo de crime voltar a acontecer aqui no estado. Obrigado Camila, parabéns aí à polícia. Daqui a pouco tem as notícias do esporte com o Cláudio Silvério. Daqui a pouco tem Hora da Venenosa aqui com a Débora Lira. Você não pode perder, é daqui a pouquinho. Mas agora atenção para o recado que eu tenho aqui. Vamos falar da Sorria Goiás. Alô minha amiga, alô minha amiga. Agora eu venho falar com você sobre a Sorria Goiás, que é referência em tratamentos odontológicos de qualidade em todo o estado. Você que está pensando em realizar o seu tratamento e ainda não encontrou o lugar ideal, essa é a hora. A Sorria Goiás está pronta para te atender. Uma rede de clínicas odontológicas completíssima com corpo clínico de excelente qualidade e com unidades espalhadas por todo o estado, oferecendo aos pacientes o que há de melhor em odontologia. Na Sorria Goiás você encontra uma estrutura completa, pronta para te atender, da consulta até os exames e o tratamento final. Para te deixar com um sorriso 100% alinhado, saudável e bonito. O que está esperando para ir correndo para lá? Tratamento de qualidade é na Sorria Goiás. E em breve teremos uma nova unidade em Trindade. Alô Trindade! A Sorria Goiás está chegando por aí. Sorria Goiás, sua saúde começa pela boca. E atenção, nove internos e três funcionários de um abrigo de idosos da cidade de Santa Fé de Goiás testaram positivo para a Covid-19. Aqui via internet eu vou conversar com o Carlos Antônio Siqueira, que é secretário de saúde da cidade de Santa Fé de Goiás. Ele vai explicar para a gente como é que está o trabalho de levantamento, como é que está o trabalho que está sendo realizado aí na cidade. Secretário, muito boa tarde para o senhor. Bom, nós temos 18 idosos em situação de asilo, todos com primeira e segunda dose. inclusive os funcionários também, com primeira e segunda dose. Na verdade, o acompanhamento é feito diariamente, que é o pessoal que tem assistência médica, tem assistência com a enfermagem. E a gente é uma instituição que não tem fins lucrativos, a prefeitura mantém, a prefeitura recebe às vezes alguma ajuda. E nós estamos conduzindo o trabalho dessa maneira. Com relação a esse caso de Covid, infelizmente a gente não pode aqui procurar um culpado por uma situação tão desastrosa. Eu queria muito estar aqui noticiando com você que a pandemia estivesse controlado, que os casos estivessem acabando. Mas infelizmente nós tivemos uma onda aqui muito perigosa, porque a transmissão passou a ser coletiva.